Eu sou o Diego Rafael e eu vim de Foz do Iguaçu. O Rogério, ele tem um sistema didático que dá o curso muito bom. Ele consegue tirar todas as suas dúvidas passando de um jeito prático e que você consegue compreender fácil. Eu tinha algumas ideias em questão de dimensionamento de filtro, essa parte de eu já ter uma experiência, mas o que eu não tinha experiência, eu consegui captar tudo, foi muito bom, muito prático. A parte de montagem do lago ficou bacana porque você montando, você acaba tendo uma experiência melhor. Você tem uma ideia do que é, como montar e como fazer, não de uma apostila ou de um vídeo. Então a prática foi o que mudou ali o conceito de toda essa parte do curso. Indicaria com certeza um ótimo curso, como eu falei, a didática é muito boa, muito prático, muito fácil de compreender.